Música Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia 22 de agosto e a gente tá indo daqui a pouquinho pro Uruguai Agora são 8 horas da manhã e a gente vai pegar um barquinho Esse é o barquinho E às 9 horas a gente vai estar literalmente embarcando pra esse país que eu tenho tanta vontade de conhecer Mas precisamente a gente vai conhecer a Colônia do Sacramento A gente vai passar lá, tipo, mais ou menos o dia todo E vou filmar pra vocês os lugares que eu achasse mais bonitinhos pra poder colocar no vlog Eu vou falar pra vocês um pouquinho desse lugar tão histórico Bom, é tipo um bairro que foi fundado em 1680, quando os portugueses chegaram lá Ele tem bastante traços da cultura portuguesa, espanhola, tem mais essa junção E é um lugar que fica bem pertinho de Buenos Aires, tanto é que a gente vai de barco Muita pessoa faz esse passeio quando vem pra cá Eu acredito que deve ser uma vila incrível de se conhecer Eu tô com muita vontade que o tempo esteja muito bonito pra poder fotografar alguns minutos por lá Eu vou filmar pra vocês também como é que funciona, tipo, dentro do barco que a gente vai Porque a produção... minha produção, me confirme Confirme, a produção é... produção Travei O barco é que nem um avião, não é, produção? A produção é que nem um barquinho, eu vou filmar pra vocês Que nem um avião E lembrado E tiver mais o que eu ia falar Não tem mais o que pra falar Ai, em 1995, colônia do sexoamento foi, tipo, declarada, assim, patrimônio da humanidade Então é um lugar muito importante e bonito E é isso mesmo Não tem mais nada pra falar Era isso mesmo de ter ido pro Uruguai Agora o nosso passaporte tá mais carimbado Porque tem o carimbo de saída de Buenos Aires Saída da Argentina Entrada no Uruguai Deve ter o carimbo da saída do Uruguai Entrada na Argentina de novo E da saída da Argentina de novo Então, ao total, nessa viagem, já deu seis carimbos no passaporte E só pra localizar vocês Hoje é, tipo, o último dia de viagem Porque amanhã cedinho a gente vai estar indo pro aeroporto Pra levantar pro Brasil, então Hoje é o último dia, acabou a vida boa Vamos pro Uruguai? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A gente tá em Colônia do Sacramento, no Uruguai E aí eu tô muito feliz que tem pouquinha pessoa aqui hoje Porque ontem era feriado na Argentina E muita pessoa de Buenos Aires vem pra cá Tanto é que quando a gente foi comprar a passagem Ontem aqui não tinha mais Tava, tipo, tudo esgotado Então a gente tá muito feliz que hoje aqui tem pouquinha pessoa E dá de conhecer bem o lugar diferente daqui Vamos lá? Vem, vem Meninas que compram uma luva com os dedinhos de fora Pra poder continuar usando o celular Pra poder filmar e tirar foto de tudo Porque, gente, a luva normal não tem condições Não funciona nada no celular Não consegue segurar direito a câmera Aí pra blogueira não presta, né? Blogueira que faz vídeo pro YouTube No frio Só luvas e imagina Tchau 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 Acabamos de almoçar Vê pra vocês o lugar que a gente foi Ele é muito bonitinho Agora a gente vai fotografar um look Porque abriu um pouquinho de sol Então acho que pra dar de fotografar De manhã tava, tipo, impossível de fotografar Muito frio Ainda tá muito frio Mas o que eu não faço por vocês, né? Então é isso Vou fotografar E eu vou deixar aqui do lado, tipo, uma foto do look Pra vocês acessarem e conferirem no blog, tá bom? Agora eu vou fotografar o look Tchau pra vocês Senão eu vou me atrasar aqui Tchau A gente tá fazendo a festa Porque agora abriu um solzinho E eu fotografei o look E minha mãe tá fazendo umas fotos com a minha amiga Eu fotografei o look, tipo, exatamente aqui E eu acho que as fotos ficaram lindas, lindas, lindas Eu tô triste porque, tipo, eu tava com uns 10 looks da mala Pra poder fotografar E não deu por causa do tempo, né? Mas acontece Gente, eu tô completamente apaixonada por Colônia É, sem dúvidas, um dos meus lugares favoritos já Eu quero muito voltar aqui E eu achei aqui muito lindo Um lugar muito calmo Muito bom pra poder passar o dia E sem dúvida a gente encerrou a nossa viagem Ô, que o vento linda Sem dúvidas a gente encerrou a nossa viagem com chave de ouro Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia aí Tchau! 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 Tchau!